Hoje falarei do que é para mim, a forma mais aproximada de como os alienígenas se pareceriam caso desejassem dar uma passada pelo nosso pequeno planeta azul, descreverei suas características estranhas e obscuras, falarei sobre as suas habilidades em genética e principalmente sobre seu hediondo prazer em roubar os cérebros humanos para suas pesquisas nefastas e incompreensíveis. Os Migos, também conhecidos como fungos de Ugoff, são uma espécie alienígena, imaginada pelo escritor de ficção científica H.B. Lovecraft. Eles são frequentemente descritos como uma espécie de cogumelo com tentáculos e asas membranosas, capazes de se comunicar telepaticamente e viajar pelo espaço e pelas dimensões. Suas características físicas são extremamente únicas e marcantes. De acordo com relatos, eles possuem uma anatomia obscura que se assemelha a uma mistura bizarra de fungos, crustáceos e insetos. Os corpos dos fungos de Ugoff são descritos como tendo uma cor avermelhada ou acinzentada, com uma textura semelhante a couro. Eles têm várias pernas ou tentáculos curtos que se projetam do corpo, permitindo que eles se movam como baratas ou libélulas de maneira rápida e ágil. Os fungos de Ugoff também possuem asas membranosas que lhe permitem voar, tornando-os extremamente ágeis e capazes de viajar pelo vácuo do espaço. Outra característica única são as suas cabeças, que têm uma forma oval e um tamanho que varia de acordo com a função que desempenham nas suas sociedades alienígenas. As cabeças dos líderes são maiores e mais complexas em formas ou cores do que o dos membros comuns da sociedade. Suas obscuras e inumanas cabeças possuem várias antenas que lhes permitem se comunicar telepaticamente. Uma de suas características mais impressionantes e perigosas é a sua clara habilidade de manipulação genética, o que lhes permite criar e modificar outras formas de vida aos seus belos prazeres. Eles são frequentemente descritos como tendo uma habilidade de cirurgia avançada, capazes de realizar transplantes cerebrais e outras intervenções complexas. Eles encaram as avançadas habilidades médicas humanas como brincadeiras infantis. Claramente, se comparados às suas tecnologias e avanços, nós ainda não saímos da idade da pedra. Um fato curioso Devido à sua composição alienígena, os fungos de Ugoff não aparecem nas fotografias, pois a matéria de que seus corpos são feitos reflete a luz de maneira diferente. Quando eles morrem, seus corpos se dissolvem em poucas horas. Em termos de sua biologia, eles são descritos como sendo mais parecidos como fungos, embora sua aparência externa seja muito parecida com a de um crustáceo. Seu sangue foi descrito como um verde fétido. Curiosamente, eles são capazes de entrar em animação suspensa, até serem reaquecidos pelo sol. Usando suas habilidades avançadas em genética, eles são capazes de se adaptar a diferentes ambientes e sobreviver em condições extremas, como no espaço profundo ou em planetas com condições ambientais adversas. Essa capacidade de adaptação extrema é uma das razões pelas quais eles são uma espécie tão formidável e temida, já que não existem barreiras adaptativas para sua espécie em todo o universo conhecido e desconhecido. A cultura e a religião dos fungos de Ugoff são aspectos pouco descobertos. No entanto, algumas informações são sugeridas ou mencionadas nas histórias que envolvem essas criaturas. Os fungos de Ugoff são retratados como uma espécie altamente organizada e tecnologicamente avançada, com uma sociedade complexa e hierarquizada. Devido a sua compreensão profunda das leis do universo e da ciência, sendo capazes de viajar pelo espaço e pelas dimensões e de manipular geneticamente outras formas de vida. Embora não haja uma descrição detalhada da religião dos fungos de Ugoff, algumas das histórias sugerem que eles possuem uma crença em entidades divinas que governam o universo. Eles aparentam ter uma compreensão do conceito de imortalidade e da vida após a morte. Uma vez que são capazes de transplantar cérebros e armazenar memórias e personalidades, os fungos de Ugoff adoram os seres Nyarlathotep, Shubnigura e Yog-Sothoth, entre outros. Seu sistema moral é completamente estranho, fazendo com que pareçam altamente maliciosos do ponto de vista humano, é claro. Algumas das histórias mencionam que os fungos de Ugoff têm uma relação complexa com outras espécies alienígenas, incluindo algumas que consideram suas presas ou inimigos. Porém, é inegável que eles têm uma visão bastante fria e impessoal em relação às outras formas de vida, considerando-as objetos ou fontes de matéria-prima. Agora, falarei sobre sua assustadora interferência nos assuntos humanos. A relação entre os fungos de Ugoff e a raça humana é complexa. Embora os fungos sejam descritos como uma espécie alienígena avançada e com habilidades tecnológicas surpreendentes, suas intenções com a humanidade geralmente envolvem atividades nefastas, obscuras e sinistras. Uma das principais formas pelas quais os fungos interagem com os seres humanos é através dos sequestros para fins experimentais. Em várias histórias, os fungos são retratados como seres que realizam experimentos em humanos, frequentemente implantando dispositivos estranhos em seus cérebros e removendo partes do corpo para análise. Embora os fungos possam ser perigosos e hostis aos seres humanos, também existem exemplos de interações mais amigáveis. Em algumas histórias, os fungos de Ugoff são retratados como seres que possuem conhecimento e tecnologia que poderiam beneficiar a humanidade se compartilhados de forma adequada. No entanto, essas interações amigáveis são relativamente raras e muitas vezes ocorrem com humanos que já estão envolvidos no estudo ou exploração dos fungos de Ugoff. Porém, o fato mais bizarro dessa raça alienígena é a sua obscura atração e curiosidade pelo cérebro humano. Eles são conhecidos por realizarem sequestros de humanos para estudar seus cérebros, muitas vezes removendo partes do órgão para análise, lembrando que suas habilidades cirúrgicas estão além da compreensão humana. Muitas vezes, o indivíduo que tem seu cérebro roubado por essas obscuras criaturas ainda permanece vivo e consciente. Os mitos por trás dessas atividades não são completamente claros, mas é sugerido que os fungos de Ugoff possam estar interessados em estudar a psicologia humana e a forma como o cérebro humano funciona. Eles podem estar tentando descobrir as raízes da consciência e da inteligência humana, ou podem estar procurando formas de influenciar ou controlar as nossas mentes. As origens dos fungos de Ugoff são um mistério. Uma das teorias mais populares é de que os fungos de Ugoff são uma espécie de criatura interdimensional, que habitam uma dimensão alternativa ou paralela a nós. De acordo com essa teoria, eles seriam capazes de viajar através de portais ou buracos de minhoca, que conectam diferentes dimensões, permitindo-lhes visitar e estudar outras formas de vida. A teoria mais aceita é de que os fungos de Ugoff estabeleceram suas bases na Terra pela primeira vez no período Jurássico, há cerca de 100 milhões de anos. Seu objetivo era extrair minerais raros, pesquisar o desenvolvimento da vida e outros motivos menos compreensíveis. Eles lutaram contra os Elder Tinks pela soberania da Terra. Então se estabeleceram no hemisfério norte e permaneceram lá até hoje. Há também a sugestão de que os fungos de Ugoff são uma criação de seres superiores que os criaram como uma forma de estudar ou influenciar a vida em outras partes do universo. Essa teoria é apoiada pelo fato de que os fungos de Ugoff são descritos como tendo habilidades avançadas de manipulação genética, o que sugere que eles possuem um conhecimento profundo do funcionamento da vida no universo. Os fungos de Ugoff são criaturas fascinantes e misteriosas do universo. Sua aparência peculiar e habilidades únicas se tornam um dos seres mais intrigantes do cânone de Lovecraft. Embora muito pouco seja conhecido sobre eles, é inegável que eles representam uma ameaça à nossa compreensão atual do universo e da nossa posição nele. Deixem aqui nos comentários as criaturas que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Nas descrições estão vídeos relacionados que podem lhe interessar. E é claro, se quiserem conhecer mais obscuras criaturas do abismo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as incríveis e horríveis descobertas que estão por vir.